Alô, alô, alô! Boa noite! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Estamos aqui excepcionalmente na quinta-feira, pra gente não ficar duas semanas sem live, né? E... Lembrando que semana que vem a gente volta na quarta normalmente. Boa noite! Boa noite! Então não se assusta. Melhoras, Maica! Espero que colhe que é um negócio muito ruim. Melhoras! Eu queria aproveitar que a gente está nesse momento olímpico e fazer um estudinho hoje. Eu ainda estou... Eu estava brincando com a voz da consciência, né? Que eu estava reaprendendo a desenhar depois de uma semana sem desenhar, então vou fazer um estudinho pra aquecer de novo. Voz da consciência, se está funcionando aí. Eu estou. Eu estou aqui. Aê! Nóis! Obrigado pelos subs, galera! Muito obrigado pelos subs! Bora! Vamos desenhar, então? Fala um pouquinho como foi a viagem e o evento. Caraca! Foi muito bom! Foi minha primeira vez no Nordeste. Gente, que comida maravilhosa! Estou apaixonada! Gostei demais da conta, sabe? A viagem foi tranquila, apesar de muito longa. A gente está sem aeroporto aqui em Porto Alegre, então eu tive que descer até Pelotas pra poder subir do aeroporto de Pelotas até São Paulo e aí de São Paulo pegar o avião até João Pessoa, né? Então foram... A gente estava contando, foram 17 horas de volta. Entre sair do hotel e chegar em casa, deu 18 horas e meia de viagem. Foi muito longo. Então eu espero que da próxima vez o aeroporto já esteja funcionando, porque olha, está complicado, viu? Mas o evento foi muito bom, super movimentado. O pessoal me tratou super bem. Eu acho que a galera estava acostumando ainda com o esquemão desses eventos. Ele tem uma pegada meio CCXP, sabe? Mas bem animado, o espaço bem legal. Foi muito bom. É... O que mais? Tu deu algum workshop, alguma palestra lá? Não, eu dei... A gente fez um... A gente fez um... A gente fez um talk, né? A gente fez um... Eu achei que ia ser a palestra. Mesa redonda. Uma mesa redonda, isso, de artistas do Sul, contando como foi a nossa experiência aqui com as enchentes e com a coisa toda, sabe? E contando um pouquinho da nossa história. Inclusive, gravei um podcast lá com o pessoal do Rascunho Estúdio, do Alzir Alves, que é um amor de pessoa. Chorei, foi lindo. É... Eu sempre que eu conto essa história, eu choro. A história de quando... Eu já contei isso aqui pra vocês, a história de quando quase desisti de ser artista. Foi essa história... Mas pode contar de novo se quiser contar. Essa história é intensa, né? Deixa eu só alentar o microfone aqui pra gente já ir desenhando. E aí eu conto a história pra vocês. Peraí. Deixa eu vir aqui... Então... Aí, quando eu terminar a historinha, a gente... A gente abre pergunta. É... Olha só... Quando eu fui... Quando eu fui virar artista... Obrigado que não soube. Quando eu tava tentando entrar na Blizzard, né? Eu juntei, literalmente, todo o dinheiro que eu tinha. Todo o dinheiro que eu tinha. Era tudo que eu tinha salvo. E comprei as passagens pra ir pra BlizzCon. E... Cara... Nesse lance de ir pra BlizzCon... Nessa... Nessa loucura de ir pra BlizzCon... Eu tava com essa coisa de tentar conseguir o trabalho com a Blizzard, né? A primeira vez. E... O que acontece é que como eu já tava indo lá nos Estados Unidos mesmo, tem uma convenção que acontecia uma semana antes da BlizzCon chamada CTN. E a CTN era um evento mais voltado pra estudante. Mas era um evento bem legal, sabe? Então eu falei, bem, já que o cara é a passagem, vamos na CTN e a gente faz a BlizzCon depois e aí eu volto pra casa, né? E aí, pra mim, é surpresa o que aconteceu. Quando eu fui na BlizzCon... Quando eu fui na CTN, o pessoal tava fazendo portfólio review. As companhias estavam fazendo portfólio review no evento. Como a Blizzard era ali perto, sabe? Eles estavam fazendo portfólio review na CTN também. E aí, cara, eu me inscrevi pra fazer portfólio review com a Blizzard, né? Pô, vai que eu já consegui alguma coisa de cara e já me resolvi o problema, né? É... Me inscrevi toda feliz pra fazer o... Pra fazer o portfólio review com eles. E aí, fui na CTN, né? E o portfólio review foi, tipo, a primeira coisa que eu fiz no evento. Foi, tipo, nas primeiras duas horas. Abriram os portões e a gente foi fazer portfólio review, sabe? Velho, a menina que me deu portfólio review literalmente acabou comigo. Ela olhou pro meu portfólio assim e falou, ué, é meio merda, né? Você tem que estudar de tudo. Estuda fundamentos. Sei lá, faz o que você quiser. Tá ruim. Não tá bom, não. Sabe? Vai fazer outra coisa. Ela me destruiu, cara. Foi uma coisa muito intensa. E eu lembro que eu tava super animada, porra. Eu vim só pra isso. Eu vim pra apresentar meu portfólio pra Blizzard, sabe? E, cara, a mulher deu uma desprezada forte no meu portfólio, assim, sabe? Foi... Ela falou que é... Tá, tá tudo meio, mais ou menos. Tem que estudar mais, né? Vai estudar fundamentos. Foi literalmente o feedback que ela me deu. Eu lembro que eu fiquei tão arrasada na hora que eu... Eu voltei pro hotel e fui chorar, sabe? Fui... Eu me escondi, literalmente me escondi debaixo da coberta e fui chorar. Sem chance nenhuma de eu fazer qualquer outra coisa depois disso. Eu passei umas duas horas no hotel e, cara, os pensamentos estavam uma bagunça, sabe? Eu fui pra lá e eu falei, é isso, eu vou... Eu vou desistir de arte, né? Eu vou virar tradutora, vou começar a trabalhar um pouquinho mais no meu português, vou ver se eu consigo um trabalho de tradução, porque a outra coisa que eu faço é falar inglês, já que desenhar não vai dar e não sei o quê. Nessas duas horas que eu passei sozinha no hotel, eu fiz... Eu tomei a decisão, sabe? Que era isso. Eu ia voltar e trabalhar com... Com tradução e acabou, sabe? Acabou essa tentativa de fazer... De fazer arte, sabe? E aí eu fico essa uma semana nos Estados Unidos e... Na semana seguinte, no final de semana seguinte, tem a BlizzCon. E na BlizzCon, cara, com o feedback review que eu tinha conseguido, com o portfólio review que eu tinha conseguido, eu tinha desistido de falar com o diretor de arte. Porra, se uma... Se uma... Se uma diretora de arte tinha falado aquilo pra mim, não tinha por que eu continuar tentando, sabe? Não... E... O curso que eu fiz com o Chris Oatley, que eu vivo comentando aqui o Painting Drama, sabe? E o AJ tinha sido meu colega no Painting Drama. E o AJ tava nessa BlizzCon também. E quando eu comentei com o AJ o que tinha acontecido, que eu tinha desistido e tal, porque eu tinha tomado um portfólio review muito ruim, o AJ ficou putasso e falou, que isso? Mas sem chance nenhuma de você desistir, mas de jeito nenhum. Ele literalmente me pegou pela mão e foi me apresentar o diretor de arte que ele tava trabalhando com. E aí, esse diretor de arte me dá um outro portfólio review, completamente diferente do primeiro que eu tinha conseguido. Ele falou que tinha uns probleminhas ainda, que tinha coisa pra eu arrumar, mas que ele tava gostando do trabalho, sabe? Que ele queria ter respondido o meu e-mail, mas não tinha tido oportunidade. E tinha coisa pra eu consertar e me deu um feedback específico numa peça. E aí, cara, eu volto pra casa e faço um feedback nessa peça específica. Eu pego e mando pra ele o e-mail com, tipo, tá aqui as alterações que você pediu. E aí a gente passa o último momento de nervoso, né? Que ele nunca responde esse meu e-mail, esse e-mail com as alterações da imagem. Ele só me responde já com o primeiro trabalho pra Blizzard, tipo, uma semana depois. Sabe? Já me responde pra eu assinar os contratos e começar a trabalhar pra eles. sabe? Mas foi... Foi essa... Foi a semana que eu desisti de ser artista. Essa foi a semana que eu achei que não ia dar pé, sabe? Então eu tava contando essa história lá pra Auzir. É... Foi... É uma viagem. É uma viagem lembrar dessa história hoje em dia. Isso já tem... Já deve ter uns oito anos já que aconteceu, sabe? Mas... Mais até, né? É... Mas foi intenso, galera. Foi a vez que eu quase desisti de ser artista. Essa história toda, ela mexe muito comigo porque a forma como eu faço feedback hoje em dia, a forma como eu dou portfólio review pras pessoas, é muito influenciada porque eu nunca quero ser essa pessoa que essa mulher foi pra mim, sabe? Eu nunca quero fazer essa... Essa experiência negativa na vida de alguém, sabe? Então é... Tá aí a historinha de como eu quase desisti de ser artista, mas no final deu tudo certo. Tá... Bora lá então? Agora vocês podem mandar pergunta. Bora, bora umas perguntas. Meu Deus do céu. Nós! Ai, meu Deus do céu. Vocês são doidos. Galera, com abstinência de Zula. Ô, louco. Quase que ficamos duas semanas sem live, galera. Quase. Mas deu tudo certo. Não, a gente teve live no ano passado. A gente teve... É verdade, né? A gente teve a live da terça. Uhum. Teve a live no YouTube. Mas não teve, não teve na Twitch. Não teve na Twitch. Não teve na Twitch. Temos na minha família. Inclusive, acho que a nossa próxima live do YouTube... É terça que vem? É terça que vem? Uhum. Pra o pessoal poder se... Pra o pessoal poder se... Pra o pessoal poder se planejar aí a próxima live. Exatamente. Já preparem o Ctrl-C, Ctrl-V... Deixa eu passar a primeira pergunta enquanto eu copio o resto. Zula. Como faz uma linha longa sem ficar quebrada? Muitas vezes preciso parar no meio e continuar. Pois não dá pra fazer apenas em uma única pincelada, como em tecidos ou cabelos gigantes. Não... Olha só. Desde que você consiga disfarçar aonde você tá fazendo a linha muito longa, não tem problema fazer a linha em mais de uma vez, não. Sabe? É... Você consegue disfarçar isso bem. Costuma ser de boa. Por mais que a gente tenha que praticar fazer linhas longas, não significa que a gente precisa fazer sempre linhas únicas. Sabe? Então, se você tá conseguindo fazer as linhas longas em duas, três... Duas, três pinceladas, tá de boa. Sabe? Fica tranquilo. Fica de boas. Mas não precisa neurar muito em... Tipo, precisa ser feito numa linha só. Se precisar ser feito numa linha só, usa régua. Que aí vai ajudar bastante. E aí a gente entra com as coisas tipo Lazy Nezumi, sabe? Que aí ajuda bastante mesmo. Acho que tentar treinar a precisão também de... Isso. Seguir a linha na mesma... Conseguir acertar a linha no mesmo lugar onde ela terminou, né? Isso. A anterior terminou. É aprender a disfarçar aonde tá a quebra da linha, sabe? É bem de boa. Mas não... De novo. Não neurar com o negócio de fazer a linha de uma vez só. Sabe? É... É o importante não fazer as linhas quebradas. As linhas pequenininhas. Aí a gente tá de boa.